A queda da temperatura pede atenção redobrada com espécies frutíferas. Fazer a poda correta é decisivo para a produção não cair após o inverno. Eu diria que não é nem uma vantagem, é uma necessidade. Então são frutíferas de clima temperado, então você tem que fazer essa poda que a gente chama poda de inverno. Esses ramos todos que estão aqui, eles já produziram, então vamos dizer assim, a carreira deles já está encerrada. Eles não vão produzir mais, eles não têm mais vantagem nenhuma, valia nenhuma para a planta. Então por isso que a gente realiza a poda, é uma poda bastante drástica e justamente assim, uma poda de renovação da planta. Fruticultores que participaram do evento tiveram a oportunidade de conhecer técnicas mais modernas para a manutenção da cultura. Eliane Garibaldi já pensa em como aplicar o que aprendeu em desterro de Entre Rios. Eu gostei muito, porque eu vim aqui especialmente para ver a poda do figo, então eu gostei, estou levando uma informação muito boa para casa. Este produtor está interessado em plantio orgânico e ressalta que este método contribui para a preservação ambiental. A intenção principal é a gente procurar cada vez mais usar o menor número possível de herbicidas, que é o que eu estou fazendo nas minhas plantações, no meu trabalho, no meu campo. Mas essa orientação, isso aí, hoje eu já produzo a uva que eu colho, ela é quase que 100% sem agrotóxicos. Tainara Lousada estuda zootecnia e segundo ela, o curso é uma ferramenta a mais para melhorar a qualidade do pasto, que serve de alimento aos animais de médio e grande porte. Para o zootecnista, entra a parte do pasto, você pode introduzir também forrageiras, fazendo a integração, lavoura e pecuária através desse processo. Já o estudante de agronomia, Roni Tomás, aproveitou o dia de campo para aperfeiçoar o que aprende na sala de aula. É muito aprendizado para depois levar para a prática, quando estiver formado.